Música Olá, boa noite pra você. Segunda-feira, 18 de dezembro. Vamos conferir os principais destaques da edição de hoje. Grupo de pesquisa sobre desastres da UFRN assume plano municipal de riscos de Natal. Casos positivos de Covid-19 no Rio Grande do Norte crescem 1.900% apenas no mês de outubro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O período natalino deve movimentar cerca de R$ 69 milhões neste final de ano. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza colônia de férias para servidores, comunidade externa, crianças e pessoas da terceira idade. Agora são 6 horas e 30 minutos. O TVO Notícias está no ar. Música Música 16 universidades brasileiras foram convidadas a participar de um projeto de mapeamento de riscos das cidades, de um plano de ação do Ministério das Cidades do Governo Federal. O grupo de pesquisa sobre desastres da UFRN foi um deles. Eles irão assumir o plano municipal de riscos de Natal. A nossa repórter Bia Menezes nos conta como vai funcionar a atuação desse grupo nesse plano. No PED é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Desastres. Bem, eles vão assumir agora o plano municipal de redução de riscos de Natal. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está aqui com o coordenador tanto do NUPED, quanto também do grupo de georriscos, o professor Lutiane Almeida. E a primeira coisa que eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, Lutiane, é como funciona o NUPED. Obrigado pelo convite e por falar para o público da universidade. O NUPED é um Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Desastres. Ele integra pesquisadores de várias áreas na universidade, da geografia, psicologia, da medicina, da educação. Todos imbuídos na tentativa de entender, de compreender a ocorrência de desastres, seja em Natal, seja no Rio Grande do Norte, no Brasil, o tema desastre é um tema muito complexo. Ele não pode ser tratado só por uma área do conhecimento, só por um segmento da gestão pública. Tem que ser integrado universidade, ciência, poder público, comunidades. Todos os atores sociais devem estar integrados para entender como funciona, quais as causas, quais as consequências do desastre. É fundamental que a gente tenha estudos interdisciplinares que tratem esse tema. Vocês foram convidados agora para participar do Plano Municipal de Redução de Riscos. Eu queria também que você explicasse do que se trata esse plano. É uma ação da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, do Governo Federal. Eles selecionaram 16 universidades no Brasil para realizar 20 planos municipais de redução de riscos. Natal foi selecionada, e a UFRN, o GeoRisco e o NUPED foram selecionados para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos de Natal. Esse plano tem o objetivo de criar estratégias para a redução de riscos de desastres, principalmente nas comunidades vulneráveis. E devem, ao integrar a elaboração desse plano com as comunidades e com a Prefeitura da cidade, ele visa também propor possíveis intervenções para reduzir a possibilidade de ocorrência de desastres nas áreas mais vulneráveis da cidade. A gente está pensando, por exemplo, no problema dos alagamentos, das inundações, dos deslizamentos de terra que ocorrem na nossa cidade. Nós temos muitos problemas de drenagem e alagamento promovidos por lagoas de captação, principalmente na Zona Norte. É uma parte da cidade muito mais vulnerável do que o resto da cidade. E a ideia é que, através do conhecimento gerado na elaboração do mapeamento de risco, a primeira etapa do plano, isso deve dar suporte à elaboração de um plano de redução de risco, que é a possibilidade de aplicação de medidas estruturais e não estruturais para aprimoramento da infraestrutura, da consciência, do conhecimento sobre a ocorrência de riscos nas comunidades, e assim tornar essas comunidades mais seguras, mais resilientes e mais preparadas para lidar e se recuperar do desastre. Como o senhor falou, esse projeto é interligado ao governo federal, mais especificamente interligado à Secretaria de Favelas do governo federal. Eu queria que você explicasse um pouco mais qual a importância disso, quais são as expectativas. O nosso país é muito diverso, mas, ao mesmo tempo, é muito desigual. Tem muita riqueza gerada no nosso país, mas também tem muita pobreza. Boa parte da população mais pobre do nosso país vive em favelas, vive nas periferias, e é desproporcionalmente mais exposta à ocorrência de desastres. Todas as pessoas nas cidades são expostas às cidades, mas a população mais pobre, que vive nas favelas, que vive nas áreas de risco, que vive nas periferias, ela é muito mais exposta, tem muito mais dificuldade de lidar e de se recuperar da ocorrência de desastres. Eu acho uma ação muito importante do Ministério das Cidades, ao incluir na elaboração dos PMRRs, as universidades, o conhecimento que já existe das universidades, a possibilidade de ampliação do conhecimento disso, da inserção de mais estudantes, de mais alunos de graduação, de pré-graduação, outros pesquisadores, ao atuar de forma integrada com a prefeitura dos municípios e, principalmente, as comunidades. É necessário que haja participação efetiva das comunidades na elaboração desse plano, tudo tem que ser validado pela comunidade e pela prefeitura. Então, eu sempre parabenizo a ação do Ministério das Cidades, das Secretarias de Periferias, ao estabelecer essa meta de ampliação do conhecimento, de integração com as prefeituras, com a gestão pública e, também, o principal motivo disso tudo é que as comunidades se tornem mais resilientes e mais preparadas e se reduzem ao risco que a maioria das comunidades sofre em período de chuva, vendaval, enfim. Toda a dinâmica natural expõe ainda mais essas comunidades à ocorrência de desastres. Muito obrigada, professor. A gente fica muito feliz e a gente espera, também, que essa união entre a academia, o conhecimento de quem estuda, junto às ações públicas, políticas, possa trazer benefícios para quem precisa. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, você pode acessá-lo de duas formas, tanto pelo site www.georrisco.ufrn.br, quanto também pelo Instagram, que é o arroba georrisco.ufrn. Volto com você, Laísa. Obrigada, Bia, pelas suas informações. E uma operação de combate aos crimes contra os direitos humanos resgatou 62 pessoas em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Norte e na Paraíba. A ação teve início no dia 27 de novembro, com foco no enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Polícia Federal. Na fase operativa, ao que compete a exploração sexual de crianças e adolescentes, oito casas de prostituição foram fiscalizadas em Natal e 169 pessoas alcançadas, 29 veículos fiscalizados, 4 pessoas presas e 12 adolescentes resgatados em situação de vulnerabilidade. Durante as ações, também foram realizados comandos de fiscalização com foco no tráfico de pessoas, em que 35 veículos foram fiscalizados, 28 pessoas alcançadas e uma resgatada em situação de vulnerabilidade. E agora vamos conferir outros destaques desta segunda-feira no Giro TVO Notícias Mais. Os casos positivos de covid-19 no Rio Grande do Norte cresceram 1.900% apenas no mês de outubro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. Na primeira semana de outubro, o Estado registrou 25 casos confirmados de covid-19. Desde então, os números não param de crescer, chegando a 501 casos entre os dias 3 e 9 de dezembro. Isso representa um número 20 vezes maior que o registrado na primeira semana de outubro. Já entre os dias 10 e 15 de dezembro, 407 casos foram confirmados. Embora os números ainda estejam abaixo do registrado na pandemia, a situação requer atenção dos gestores públicos. A Prefeitura de Natal, por exemplo, iniciou a aplicação da dose de reforço da vacina bivalente em pessoas acima de 60 anos de idade e em pessoas que têm imunidade baixa, a partir de 12 anos. A CESAP orienta a testagem rápida para as pessoas sintomáticas, além do uso de máscaras em locais fechados e com aglomeração. Na tarde do último sábado, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte realizou a aula inaugural do curso de formação de praças 2023 no Centro de Convenções em Natal. Os 1.158 formandos foram aprovados em um concurso público de 2018 e convocados recentemente. O curso pretende capacitar o aluno, o soldado da Polícia Militar, desenvolvendo e capacitando o PM para agir dentro dos parâmetros legais, técnicos e éticos, além de enfrentamento qualificado da violência e da criminalidade. O curso terá carga horária de 1.430 horas-aulas, num total de 240 dias letivos, contemplando diversas disciplinas, como direitos humanos, fundamentos jurídicos da atividade policial, abordagem policial, policiamento de eventos, além de atendimento pré-hospitalar. As projeções para as vendas de Natal de 2023 indicam um aquecimento no varejo. A estimativa é que deve movimentar somente neste final de ano cerca de R$ 69 bilhões. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse crescimento mais expressivo em quatro anos sugere uma recuperação significativa do setor. Porém, esse faturamento ainda encontra-se abaixo do período pré-pandemia, quando superou mais de R$ 70 bilhões em 2019. Esse ano, o destaque vai para o setor de IP e supermercados, que lidera a movimentação financeira com 38,6%, o que equivale a mais de R$ 25 bilhões. Já em segundo lugar, fica os estabelecimentos de vestuários, calçados e acessórios, com 33,9%, seguido de artigos de uso pessoal e doméstico, com 12,6%, gerando R$ 8,19 milhões. Fazendo apenas uma correção com relação ao número de pessoas resgatadas, com relação ao tráfico de pessoas, foram 248 pessoas alcançadas e uma resgatada em situação de vulnerabilidade. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com a UFRN, realiza doação de mais de 500 computadores ao Departamento de Comunicação Social. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza colônias de férias para servidores, comunidade externa, crianças e pessoas da terceira idade. Agora são 6 horas e 42 minutos. Não sai daí! O TVU Notícias volta já! Estamos de volta! Aconteceu na tarde de hoje uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para oficialização da doação de mais de 500 computadores ao Departamento de Comunicação Social da UFRN. Confira! Estiveram presente na reunião o presidente do TRT, Eridson Medeiros, o reitor da UFRN, professor Daniel Diniz, o chefe do DECOM, Rodrigo Almeida, e o jornalista, Ranieri Souza, representando a Superintendência de Comunicação da Universidade. A reunião que aconteceu aqui no Tribunal Regional do Trabalho celebrou a parceria já existente entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o TRT, contribuindo para a melhoria da educação e da comunicação pública. Participar dessa parceria com a Universidade Federal, que é um ícone da educação brasileira, e o que a gente está podendo fazer, a gente faz em ajudá-los em doar esses equipamentos que não são tão obsoletos, mas que não nos servem mais. E aí dentro desse processo de doação, a gente fez questão de ser uma universidade que é uma autarquia federal, um órgão federal, e as coisas se tornam mais fáceis para a doação. Nós somos órgãos voltados à administração pública, voltados à sociedade, então a universidade está sempre muito aberta a parcerias. O TRT, através do seu presidente, mostrou-se também nesse mesmo sentido, de forma que nós entendemos que a universidade e o TRT têm muitas oportunidades de contribuir sempre a favor da sociedade. De toda forma, acho que vai destacar que a área de comunicação está muito ligada à tecnologia, e a todo tempo a gente precisa de alguma forma renovar esses equipamentos, porque eles ficam também muito rapidamente defasados. Então, muito rapidamente acontece essa defasagem, acho que essa doação de fato vai ser fundamental para que a gente dê uma sobrevida mesmo a esses espaços e essas possibilidades de realização de trabalhos e tal, pelos próximos 4, 5 anos, eu diria assim. Além dos 553 equipamentos doados para a UFRN, entre computadores e monitores, o reitor da UFRN entregou um ofício, solicitando alguns equipamentos de TV que não estão sendo mais utilizados pelo TRT para serem doados à TV universitária. No segundo momento, que hoje foram doados quase 500 equipamentos, na área de TI, e no segundo momento a gente vai trabalhar para fazer umas doações na área da comunicação, da TV que nós tínhamos aqui no estúdio e tem equipamentos que são mais úteis na TV U, na TV universitária, do que para nós mesmos. Então, essa parceria é uma parceria que veio para ficar, tem o maior respeito e admiração pela Universidade Federal e isso só sinaliza esse compasso de admiração. Na reunião, também foi destacada a relevância da colaboração de instituições públicas e do compromisso com a educação e a comunicação de qualidade para a sociedade. Bom, para a gente é muito importante essa parceria com o TRT. Nós já temos equipamentos do tribunal sendo usados no dia a dia da TV universitária. Nós produzimos telejornal, diário, outros programas com a frequência muito alta. Então, esses equipamentos já estão sendo usados pelas nossas equipes e é fundamental para a gente manter essa parceria com o tribunal, porque são duas instituições que têm um papel muito importante na sociedade. Nós, como TV universitária, de informar a população temas relevantes de justiça social, de ONGs, enfim, temas que não encontram visibilidade em outras emissoras que nós damos essa visibilidade e o tribunal como um tribunal de justiça social muito parceiro e fazendo esse empréstimo de equipamentos para a gente é fundamental, porque muitas instituições públicas passam por dificuldades orçamentárias. Então, para a gente, é muito mais do que bem-vindo. E é no fim do ano que começam as férias. Neste período, o recomendado é descansar e esquecer os problemas que ocorreram ao longo do ano na escola ou no trabalho. Pensando nisso, a UFRN tem realizado colônias de férias para servidores, comunidade externa, crianças e até pessoas da terceira idade. Você vai conferir agora na reportagem Guilherme Medeiros. Pensando em ajudar os pais a ocuparem a mente das crianças durante as férias, o Complexo de Esportes e Eventos da UFRN, o COESP, realizou a sua quarta edição da colônia de férias para crianças de 5 a 12 anos na última semana. A assistente administrativa, Érica Vaz, conta que estudou na UFRN, hoje trabalha e agora traz os filhos para a instituição através da colônia de férias. É sim, o primeiro ano, mas a segunda vez no mesmo ano, que eles vieram no meio do ano e agora novamente. E sempre que puder, eu vou trazer novamente porque eles adoram. A filha Luísa, de 5 anos, conta que andou de slackline e o Eduardo, de 7, passou por uma pista de obstáculos. Tem que usar uma fita e daí você tem que andar por cima dela. E seus colônias, bem que achados, você ia lá na fita? Gostaram. Gostaram? O coordenador do projeto, Romilson de Lima, conta animado como a colônia de férias se desenvolveu. Foi fantástico. Nós tínhamos um convênio, uma parceria, chamaria de parceria, uma parceria com o DEF, através da professora Aparecida e os alunos do PIBIC. E o COESP coordena o projeto e entra com espaço, com tudo demais. E o DEF, ele entra aí com os alunos e atuando como monitores da colônia de férias. Neste ano, as inscrições foram feitas no início do mês de dezembro. Bastava somente chegar com um quilo de alimento não perecível para ser destinado à doação. O evento recebeu, em sua maioria, filhos de servidores da UFRN, mas também houve espaço para a comunidade externa. O coordenador da equipe de monitores, Marcos Vinícius, fala sobre a importância do evento para as crianças e para a UFRN. Além do dia de ajudar e contribuir no desenvolvimento físico dela, a interação social é muito importante e vendo que ela está aprendendo tudo sobre sociedade. Além do mais, a oportunidade da colônia, a oportunidade dos nossos professores em formação, aplicar tudo aquilo que vem estudando e, além do mais, trazer como forma de retorno para a sociedade aquele investimento que a gente fez na universidade. Uma das atividades que as crianças faziam aqui na colônia de férias, que já está na sua quarta edição, é o cinema. Agora, como vocês podem ver, eles estão indo para outra atividade. Tem uma extensa programação e tem para todas as idades. Agora, na próxima semana, vai se iniciar a colônia de férias para a terceira idade. Então, se você está nos acompanhando aqui pelo TVU Notícias, já pode procurar para fazer a sua inscrição. É como eu disse, é para todas as idades. Inclusive, nesta semana, está acontecendo a colônia de férias para a terceira idade, na quarta e sexta-feira. As atividades vão se desenvolver no ginásio da UFRN, como conta o vice-coordenador do COESP, Jean Silva. A gente está ofertando, é a primeira versão, a gente quer continuar. Nós ainda temos vagas, já temos mais de 30 inscritos. O público idoso, a partir de 60 anos, pode nos procurar aqui. Começa segunda-feira, vai ser segunda, quarta e sexta, com atividades para eles, de 8 até 11 horas. É só nos procurar aqui, na secretaria do ginásio, que fica logo na entrada, e fazer a sua inscrição. Todos estão cordialmente convidados. Vai ser muito legal, teremos muitas atividades. E o TVU Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você pode conferir todas as nossas produções em nosso canal do YouTube TVU-RN. Uma boa noite para você e até amanhã.